Cara, como não gostar da Leila, né? A Leila não é, ela é impossível, não tem como não gostar da Leila. E eu falo uma coisa importante da Leila, eu quero, eu quero, eu queria ter um pouquinho da coragem que ela tem, entendeu? E a Leila é uma pessoa que se reinventa a cada, a cada ciclo, e o ciclo dela tá cada vez mais rápido, né? Então, fico assim, abismado com a capacidade que ela tem de enfrentar uma situação absolutamente nova, Ela se atira, e acaba que é o seguinte, cara, se der, deu, se não der, também tá valendo, e vamos pra próxima. E eu brinquei, até mandei uma mensagem pra ela, falei, Leila, eu quero que quando chegar a tua idade, tenha essa capacidade de fazer o que você faz, dizer o seguinte, cara, foda-se, eu vou ser feliz, e vou fazer que o mundo me aceite do jeito que eu tô, então não tem como admirar, não tem como não gostar da Leila, cara, ela é fantástica.